Olá meus amores, sou Larissa França e hoje eu tô aqui pra fazer uma crítica a alguns lugares de Montes Claros e Montes Claros tá tendo sobe e desce, agora tá tendo vintão, acredita? É pra acabar, é o fim da rapariga mesmo, né? Eu vou só fazer um breve videozinho bem lógico pra você, garota de programa, que não valoriza sua bucetinha, seu cozinho, seu boquete, não valoriza seu trabalho Vinte reais, gata, o que vocês fazem com vinte reais? Mal a unha, vinte reais você não vai no salão de beleza, vinte reais você não paga uma academia Com vinte reais você não paga um ginecologista, você não faz seus exames com frequência Eu acho assim, uma pessoa que submete a fazer programa de trinta, quarenta, cinquenta, a trabalhar nesse tipo de lugar Eu acho que deveria procurar coisa melhor pra fazer, valorize seu corpo, se você quer trabalhar com ele, se ele é seu meio de ganhar dinheiro Então valorize seu corpo, entendeu? Valorize o produto, porque quem quer, quem tem, vai pagar o valor que você quer, entendeu? Não precisa baixar preço, não precisa cobrar vinte, trinta, quarenta, cinquenta e trabalhar nesses purguerim que tem aí em Montes Claros Porque o local que tem mais garotas de programa, que eu já trabalhei, que eu conheço, é Montes Claros Então assim, valorize meu amor o produto, porque coisa boa é cara Tchau 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 Tchau